É, pessoal, aí ó, Peugeozinho 307, bonito, pensa no Peugeot bonito, aí ó, só que assim, ó, vai lá no Zé da Esquina lá, faz orçamento, é mais barato, o que acontece? O Zé da Esquina só tem uma marreta, não tem ciborgue, não tem uma spotter, não tem uma solda decente, olha o que que o Zé da Esquina faz, dá só uma olhada aí, ó, filma pra mim, amore, ó, olha só o que o Zé da Esquina fez, pensa bem, pensa no Robert, ó, Tá vendo? Vai lá no Zé da Esquina, vai! Ah, o Zé da Esquina me comprou 500 reais pra fazer no carro, botou teu carro dentro da Estrebaria, junto com as galinhas, com o gato, com o porco, com o cachorro, olha aqui, ó, Isso aqui, Brasil, ó, esse é o serviço do Zé da Esquina, ó, peça, daí depois, ai, que o chupacaba não sei o que, o chupacaba, bobo, bobo, Caiu, o cara que fez isso aqui, ó, tem que botar ele na cadeia, chamar a polícia, botar na cadeia, Jesus amado poderoso, olha, Brasil, aí, ó, rapaziada, aí, ó, nós temos em Joinville, Santa Catarina, O cara compra um carrinho batido, aí, vamos começar a fazer um carro batido, faz, faz, Presta atenção! Pensa bem! Cês tão vendo ali? Isso ali é um pedaço de sarrafo de telha, ó!